E aí galera, esse é o meu vídeo de hoje, mais um vídeo de Minecraft galera, estamos aqui com o mapa de aventura que eu creio que vai ser um dos melhores mapas que eu já quero ver no canal É o mapa de aventura de Pokémon galera, pra quem jogou Pokémon Ruby, Pokémon Green, Yellow, Safira, Yellow, Verde, Amarelo, Arco-Iris Todos os tipos de Pokémon, aqueles jogos de Pokémon de emulador Game Boy, de Game Boy Vai saber como é esse mapa, esse mapa é baseado nesse tipo de Pokémon Só que no Minecraft, e bom, eu tô fazendo live stream no twitch.tv.jvnq Bom vocês me seguem lá, que eu tô fazendo live stream do Pokémon Ruby, bem legal, estamos já no segundo episódio E se vocês quiserem também, eu posso salvar aqui no YouTube, pra quem não consegue ter acesso lá, não sabe mexer no Twitch Eu posso salvar aqui no YouTube, a live stream, caso vocês queiram verem Bom, vamos começar aqui, o nome desse Pokémon é Pokémon Cobalto e Ametista Nunca ouvi falar desse Pokémon, mas vamos lá, iniciar Temos que apertar E aqui Opa, não é Eita, tem que dropar, apertar Q, olha só Tem que dropar, dois meses atrás Ok Professor Sherda, aquela pipoca que você coma Não é Sherda não, aquele negócio que você bota na comida É, ele descobriu alguma coisa na cidade Ok, um lugar abandonado De arqueologia É treta, tá acontecendo aqui Opa Opa Meu Deus É, os Pokémon lindaram ali atrás Tem Pokémon lindaram ali atrás Professor, hoje está tudo bem? Professor, professor Professor Professor, aconteceu alguma coisa, galera Aconteceu alguma coisa com a mulher Eu fui comigo, aconteceu alguma coisa Tem fogo ali em cima Começou o mapa Estou preso Phoenix Project Eu larguei a mão do mouse ali de cima Sozinho, que da hora A Minecraft Vanilla Map Creation É Vanilla, galera Na 1.8.8 Cobalto e Ametista Olha lá Que bonito essa textura Deu um trabalho do caramba Pra fazer esse mapa Com certeza Diretor Phoenix BR aí Production Phoenix SC Isso é uma demo, tá, galera Não é o jogo final Porque tem muita coisa a se fazer Tem um mapa grande até Tem duas horas de gameplay Bom Ali foi dois meses atrás E hoje Como é que vai ser? Eu acho que começa a nossa aventura do Pokémon Começa em casa Ó, começamos em casa Mãe 1 A mãe falou com a gente Ó, a Selenital Olha essa música de fundo Tá bom, vamos lá Fala com a sua mãe Que tá lá embaixo Sempre tá lá embaixo, mãe Bom dia Peraí Até que tá certo Tá certo Bom dia Bom dia, mãe É nóis Fala com ela É... Hoje é seu grande dia Tá tudo bem? Sim, mãe É... Eu espero que você não tenha esquecido nada sobre Eu espero que você tenha realmente esquecido Sobrar um acidente de Inchalete Xerete Foi aqueles monstros lá Acho que o Pokémon se libertou E acabou machucando algumas pessoas lá Alguém morreu Não se preocupe sobre... Não se preocupe com isso É... Por que você não vai ver você mesmo? Vai ver você mesmo Ah, vamos ver eles mesmo Bom Temos que pegar algumas coisas aqui na casa Que eu dei uma olhada pro Pokémon Pra fazer feio, né? Pegamos o mapa da região de... É região de quê? Não sei Pegamos o mapa aqui da região Passa aqui Hotbar Pocket Aqui tá o mapa da região que a gente tá Eu não lembro o nome dessa região Temos que pegar também algumas coisas aqui Como... Fala com a nossa mãe antes Por que você não pega o mapa? Ok Ela tá falando várias coisas aqui Temos que pegar essa Pokéball aqui de cima da mesa Pegamos a Pokédex É a nossa mãe aqui que tá a nossa Pokédex É estranho, né? Também acho estranho Você tem 15 anos Agora você pode cuidar de si mesmo Ela me deu uma solda Pop... Pop... Me deu 100 reais aí, ó Quando você sai de casa você ganha 100 reais, galera Pra saber não Olha, Pokédex Ah... Tá em demo, galera A gente não consegue ter a versão completa Tudo bem Não tem a versão Pokémons A gente não tem nenhum Pokémon ainda Bolsa Tem nossos itens Play é sobre mim Olha ali, ó Tem tudo sobre mim ali Não tem nenhum insignia, nada ainda Tem meu dinheiro Minha vida Vamos lá Vamos nos aventurar como pessoas do mundo Pokémon Kylene Houses Vamos olhar essa casa de Kylene Kylene tá aqui? Kylene? Bom, não tem nenhuma notícia de Kylene Olha essa música de fundo Lembra muito Pokémon Meu Deus Bom, aqui é a nossa Seline Town Deve ser a cidade que começa Temos que procurar essa mulher Esses caras têm alguma coisa para falar Levians are red Crowballs are blue Se você é um Pokémon Eu irei pegar você Ainda bem que somos humanos, né? Porque Eu chego aqui e o cara me manda uma dessa Ainda bem que sobre mim mesmo aqui Ataque Pokémon e somos humanos Já baixava um pouco o som do jogo Meu ouvido tá ficando Paranoico já Daqui a pouco eu tô falando igual o Pikachu aqui Aqui a gente não consegue pular A gente só consegue CNP tá se fazendo mais rápido Não sei porquê Eu sinto que a gente entenda mais rápido Bom, tem as pessoas aqui na cidade A gente vai ter que falar com todo mundo Vamos ter que falar com muita gente Pra poder descobrir alguma coisa do mapa, né? Abre aqui a casa Alguém aqui em casa? Tô invadindo É, no Pokémon as pessoas fazem isso, né? Normal no Pokémon invadir as casas do outro Vamos procurar o laboratório Como eu não joguei o... Opa, tem alguém aqui Opa Bom dia É... Tem muitas coisas acontecendo nessa região Eu acho melhor mudar pra rua, hein? Caraca, o cara tá querendo se mudar Por causa que tá acontecendo muitas coisas ruins Nessa região Tem que falar com esse menino aqui? Meu irmão Você visitou o teatro? Tem alguma coisa acontecendo lá? Um teatro? Um teatro? Parece o skin do céu desse cara aqui Ó o Rubem, galera Vocês conhecem o Rubem, galera? Ele tá aqui, ó Ele virou um Pokémon Depois que a pessoa... Não vou dar spoiler do que acontece Ela virou um Pokémon Isso é seu livro? Eu encontrei... Perdido na... É, esse é um livro Que ela roubou Temos aqui mais casas Eu acho que as casas Que tem a placa aqui na frente É importante Tissimim Vamos ver a casa de Tissimim Pokémon... Pokémon também... É, um jogo RPG, né? Você tem que sair procurando tudo Isso aqui é Tissimim não, né? É, porque se fosse Tissimim Assim, magrelo Ele ia falar a coisa É, quem não tá nessa casa Vamos procurar aqui A gente tem que fazer É, a direita Tem cara... Tem muita gente aqui Tem esse cara conversando aqui São ladrões, será? Oi, pessoal São ladrão, é isso? Sai daqui, criança Nossa, que tapa na boca Não é da sua conta Esse cara que garanta São criminosos Que eu vou enfrentar ele no futuro Pode ter certeza No Pokémon funciona assim Os caras que mexiam Depois eu pego um Pokémon Aí eu vou ganhar dele Não pra dar Pokémon Aí os caras me matam depois Ahn... Ok É aquelas frases aí Que não mudam na nossa vida Olha ali Ali deve ser algum lugar importante Ali deve ser o teatro Porque a gente tem que chegar Naquele teatro Vamos lá Aqui deve ser a porta Bom, o teatro tá trancado Por onde eu vou entrar também Não sei A gente tem algum jeito A gente tem que entrar Aqui, senhor Ele tá falando das roupas dele Se vocês verem aqui Como tá importante O diálogo do jogo Não encontramos nada importante Agora Acho que a gente tem que... Olha Aqui Professor Cedas Lebre Deve ser aqui Olha os Pokémons Melhor não tocar nisso Olha os Pokémons ali Que legal Meu Deus Tem um Pokémon aqui em cima Olha, tem um cara Esse cara é o futuro Vamos lá O que ele vai falar É... Eu tenho muito sobre... Eu tenho muito Que me desculpar Sobre o seu pai Juntamente aqui Ele está em um lugar melhor agora Quer dizer que aquele cara Há dois meses atrás Era o meu pai Nossa, que triste Bom É, ele só fala isso Bom, galera Eu vou dizer a vocês É que eu descobri andar o teatro Do lado da nossa casa E a gente tem que ir pro teatro Vamos lá Do lado da nossa casa Era o teatro Bom, temos aqui A menina falando aqui É... Nossa Eu ouvi falar Que Pokémon de sombra Não tem alma Nossa senhora Que coisa tensa Eu espero que o seu caso Eu espero que o seu cérebro Seja tudo bem Vai começar alguma coisa no teatro Ô senhor Pode começar aí, por favor A gente tem que sentar Para tocar a música Jogo Voltou a música Nossa, que susto É... Eu estou muito feliz Animado para o show Vai começar alguma coisa aqui Vai dar errado É, eu estou esperando o show começar Onde é que a gente vai Para o show começar? A menina tem duas cadeiras Será que eu sou a atração principal? Ó, tem um Pokébola ali Pokébola ali Deixa eu tapar aquela Pokébola Pegamos uma poção Achamos uma poção Que da hora Bom, como é que a gente fala Com as meninas Para o jogo começar? Meu Deus Eu tenho que voltar Pelo caminho que eu vim Não pode pular É, esse mapa tem algumas limitações É, eu creio que tipo Quando a pessoa não sabe O caminho certo Para onde ir Vai passar tipo Horas fazendo isso aqui Isso é bom Isso é bom Bem divertido Já que eu treinado no teatro Vamos sair do teatro Vamos dar uma olhada aqui fora Opa Ceda Ceda Que é a mina Eu ficarei bem Nós Tivemos ideia Do que aconteceu Eu olhei para a sua cara Para a sua cara Ele estava quase morto Ele Nossa senhora Você entendeu o que? Eu não posso me olhar Para mim mesmo Depois do que aconteceu Eu farei o meu melhor Eu sei o que você fará Você é uma garota inteligente Opa Oi Sou o Gucci Seu Quer dizer É tão bom E você Eu também Que esse é o lindo Maravilhoso Falou que eu sou mais lindo Mais lindo 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 Nossa A galera não pariu do meu elogio aqui Pronto Falaram aqui 15 elogios para mim aqui Muito obrigado Para os elogios meninas Eu agradeço Bom A gente tem que Ficou de noite Dentro do teatro Teve alguma coisa no teatro Que eu não sei o que aconteceu Vamos ver se algumas rodas Estão liberadas para a gente ir Deve ser liberadas Algum lugar para a gente ir já Agora a loja A loja vai estar aberta A loja vai estar aberta A gente vai poder ir lá Vamos lá ver o que está acontecendo Sente Tá um shopping Cone of the shop Meu Deus Tem um cara aqui dentro Olha lá senhor Você está achando Ok Você está animado Para o seu novo dia Eu Tá um pouco excitado Tudo um pouco animado Ok Ele me deu um Harry Kane Que da hora Ok A mina não veio ainda Mas eu ganhei um Harry Kane Harry Kane para quem não sabe É o jeito que você pode Doar o Pokémon Isso é bem legal Obrigado senhor Não tem mais coisa que você vai me dar não Se eu começar com ele eu ganho todo Doar o Harry Kane não Você não me dá outro Harry Kane aí Caraca tem vários Pokémon aqui no baú É Ele me deu alguma coisa Muito importante É quer dizer que A pequena Kylene Não veio ainda Porque ela completou 15 anos No mesmo dia que eu Aí ela vai ter a mesma Dada Pokémon Deixa eu ver se a casa da Kylene Está Será que eu vou na casa da Kylene Para falar com ela Começou a chover Olha esse trovão Estragando o cenário do Minecraft Bonito Caso da Kylene Se não me engano Do lado da minha Será que se eu falar com a Kylene Kylene vai lá no Caso da Kylene É isso aqui Kylene deve estar aqui em casa Oi Kylene Kylene Opa Eu sei porque você viria Minha mãe está aguardando Por você no laboratório Ok É um jogo de escolhas também Minha mãe é a coisa mais importante Na minha vida Nossa Está complicado A mina sumiu E chama teleporte Tem alguns Pokémons também Chamados abre Essa coisa assim Esse Pokémon começa Começa a usar Bom A mãe dela está me aguardando no laboratório Eu queria que a mãe dela Seja aquela cientista E meu pai era um cientista também Aí meu pai acabou Meio que falecendo Foi isso que eu entendi da história Com o meu inglês perfeito Mais que perfeito Naquele Com o jogador No português E A mãe dela é meio que É como se fosse a professora Carvalho Daqui Já está vendo o que Aí está você Você falou que a minha filha Não falou Ela Eu tenho o meu Pokémon bonito Que vai lhe proteger Ok Sim Não, eu não conheço Misty, Timmy sim Ah, Timmy sim Eu conheci Onde é a casa dele Sim Ele tem um presente pequeno Para você Mas ele não me encontrou O que era Eu ganhei uma parcela Ok Eu tenho que falar Com o professor Tissin Para quem conhece É Tissin Ophala Aquele que canta A música da baleia É Tissin A casa do Tissin Fica para cá, galera Tissin A casa do Tissin Fica por aqui Não Tissin não é por aqui Tem que ir lá Na frente das placas Tem Professor Seda É Isso aqui é uma demo, galera Então não está perfeito ainda Não tem nem batalha Não tem nem batalha Porque como eu falei Já está em beta E esse é o começo, né O professor Tissin Opa Eu não vou traduzir isso aqui Só vou traduzir coisas importantes Ele me deu outra parcela Não perca isso Ele me deu alguma coisa Que não é para perder Opa Aconteceu É Com licença Me desculpe um momento Está acontecendo Pronto, ele sumiu Você Eu não falei nada Ele sumiu Ele falou que tem alguns eventos acontecendo E está muito estranho isso Vamos embora Que nem o que agora É o nosso momento De escolher o nosso Pokémon Vamos lá, galera Escolher o nosso primeiro Pokémon Meu Deus Vai ser muito lindo São três Pokémons Como sempre O de fogo e o de água e o de grama Eu não sei qual vai ser os Pokémons Porque eu nunca joguei essa versão Nunca assisti essa versão Na verdade, eu nunca assisti Caramba, eu nunca assisti essa versão Aqui eu vou escolher o meu Pokémon Bom, o que o Professor Tissin falou para mim Eu não falei nada para mim mesmo Cadê a mulher que estava aqui? Ela deve estar aqui em cima A gente pode estar falando com ela Não, a mulher sumiu Eu tenho que falar com a Seda Ah, eu tenho que ir na casa dela Eu acho que Eu creio que eu tenho que ir na casa dela Aqui, galera Tem essa menina falando aqui Opa É... Você não deveria estar aqui É realmente muito perigoso O que é isso? Time Eu vou precisar de ajuda extra Hum... Tem uma coisa aqui importante Opa, sumiu Sumiu E aí, galera Esse aqui Fica aqui o Instagram para vocês Aqui, galera Esse cara aqui É de um YouTuber americano Eu creio que é americano LogZip here LogZip Não é into the LogZip here Eu falei no here Porque eu vi A intro dele é essa Mas o nome é LogZip É um YouTuber famoso até Tem a mulher inscrito, se eu não me engano Creio que eu tenho que ir na frente Pelo jeito eu posso Eu consigo passar por essa rota agora E eu posso seguir a rota 17 Eu não sei se é uma coisa boa Mas eu estou seguindo aqui a rota Não sei se é hoje Eu já devia ter pego um Pokémon Para poder seguir essa rota Eu estou muito preocupado Porque não tem nenhum Pokémon Vamos seguir na rota Estou com música épica de fundo Vou botar o primeiro Jornal da Sim E tem Pokémon Vai ser na barra da Tava Eu vou gravar um Spadiamanta aqui E matar o primeiro Pokémon Poxa, a Pokébola aqui Eu vou lá Encontrei um pote, ó Que legal Olha, tem cara isso ali Ele deve ser um ET É uma equipe do mal Opa, galera É uma mulher jovem É bom ver você de novo, Melissa É uma mulher jovem O homem jovem falou Jason Você virou também É como se você tivesse tomado Para uma guilda do mal Tipo, equipe Rocket Novo rato de laboratório Caramba Pegue isso Ela me deu alguma coisa Do Poço Ceda Tá bom Ela me deu um Pokémon Vamos matar com eles Vai começar a matar Pokémon Meu Deus A nossa primeira a matar Pokémon Meu Deus Começou Vamos jogar isso aqui Ela jogou um Juve Vou lá Caraca, que da hora Bom É, Fight Vamos usar o Tackle, né Que dou Jogou o ataque de areia Olha, saiu a areia no chão É Minha mira caiu Mas eu dei um Tackle Nossa Olha a vida que ele perdeu Boa Tackle Deu dano na gente Eita, pega Dano crítico Olha, tá bem É o Pokémon que a mulher me dá, né Pera Vamos usar Pegar a bolsa Vamos pegar a Solda Vamos usar a Solda Meu Pokémon Meu Pokémon é nível 0 Peraí Nível 0 Não vi direito Jogou o ataque dele Esse foi bom Esse foi bom A gente tem mais atitudes Ataque a gente ganha dela Aqui Fight Ataque Jogou o ataque dele de novo Se eu tô jogando o ataque da areia Isso vai cair Minha chance de acertar o golpe neles Vestida Acertei Aí, falta mais um golpe, galera Mais um golpe Fight Foi Golpe de areia Golpe de areia Nossa, ele só usa o golpe de areia Errei o ataque Porque tem muita areia no meu olho Ele o ataque também Nossa, o Solda É, entrou um pouco Eu usei também agora Eu errei o ataque Caramba, é porque Tem muita areia nos meus olhos Eu só preciso dar mais um golpe Ele jogou outro ataque de areia Vai ficar impossível acertar o golpe nele Ah, acertei Boa Matamos Acabou Perdeu Perdeu Eu vou responder vocês Boa Aprendeu Ember 1, 2, 3 Puf Ele aprendeu Ember Boa Ganhamos dinheiro É, né Vamos dar a renascer Eu acho que a gente volta pro lugar Que a gente tem que voltar Ah, isso é muito impressionante Ela tá falando aqui Que eu fui uma pessoa boa, né Espera um segundo Ela curou meu Pokémon Tem mais um cara Nós dois Quer dizer que Tipo, tem que enfrentar outro cara ainda Caraca, tem que enfrentar esse cara ainda Bom, só que dessa vez Vai ser mais difícil Porque Não, vai ser mais difícil pra ele, né Porque agora tem um Ember Ember é um golpe de fogo muito forte Ele vai jogar ataque de areia Ember, já toma esse Ember aí Que vai dar um dano Meu amigo É, vocês viram, né Avisei Mais um Ember Espera aí Ele tem três Pokémons Tem três Pokémons Sem na cabeça Quer dizer que ele tem três Pokémons Bom, usamos o Ember Derrotamos o primeiro Pokémons dele Mandou outro Pokémons Espera, eu sou bom nisso aqui Eu vou ganhar Ember Ember Ah, me tomou esse Ember Ele tá pegando fogo Agora ele tá se machucando com fogo Acho que quantas vezes a gente pode usar o Ember Dá pra usar várias vezes o Ember Pra mim dá pra usar poucas Ataque de areia? Não, ataque de areia? Não Deutamos Boa Nível 7 Pô, me desnível Ele vai mudar outro Pokémons Só tem um Pokémons Três dele Três Ember Já perdeu quase metade da vida aí Ele deu investida Isso é ruim Aí perdeu pouca vida Perdeu pouca vida Ember de novo Nossa, vou dar uma investida só Não, vou usar outro Ember Que fica melhor Porque eu tenho medo Como nossa habilidade de acertar golpes caiu É melhor usar o Ember mesmo Ember Pegou Boa, derrotamos três Pokémons dele Tem que ser um grau Porque é muito habilidoso pra falar isso Ganhou muita experiência aqui Isso é uma coisa boa Boa, boa Ganhamos a batalha Ih, tem que dar raio na C pra Voltar Ganhamos Agora Escute Agora Jason me escute Eu sei É, nós vamos fazer nosso próprio time Fique quieto Você já não tem ideia Do que vocês estão fazendo Com isso Peraí Com a lista Peraí Que lista? Nós não temos ela mais É Nós iremos pegar Para a gente Primeiro Antes Antes que você que Pegue Sei lá Uma coisa assim Foi muito rápido Bom Temos um problema aqui Ela curou meu Pokémon Bom Bom Isso foi bom Isso foi bom Ela curou nosso Pokémon Ela não está comigo agora A professora quer lutar comigo Por que ela quer lutar comigo? Ela mandou um Pokémon aqui Pokémon abelha parece Não conheço Não conheço o Pokémon Eu na verdade nem conheço Nem o meu Pokémon Gusto Eita Gusto é golpe de vento É um Pokémon É um tornadozinho pequenininho Que ele usa Lembra Toma esse lembra amigo Olha o dano Que eu vou dar lá É né O fogo é efetivo Contra pokémons aéreos Dei investida Não vai dar muito dano Será que ó Eita Pega Deu muito dano Vamos usar o Ember Derrotamos Mandou outro Pokémon Meu Deus Ela mandou um Pokémon de fogo Isso é meio lava de fogo Eu não sei como Ember não vai ser efetivo Contra ele Mas eu mesmo assim Usei só pra fazer o teste É não foi efetivo Como eu falei É melhor dar investida nele Nosso dano Vai dar muito dano É agora A gente vai usar Nossa soda Que a gente tem aqui Bag Potion Ah Repelei minha vida Boa O cara usou investida De novo Agora nossa vez Fight Temos que usar Tect Que é investida Não É ataque É algum tipo de ataque Soco Sei lá Bom Isso dá mais dano O cara usou também A batalha tá muito acirrada Nossa Se ele der outro Eita ele der outro Perdemos Nossa Nós perdemos Bom Pelo menos É Nós perdemos Felizmente A auto batalha A potência A potência Mas eu não usei Porque pra mim Eu ia ficar com pouca vida Mas foi um dano Muito efetivo Caraca O que aconteceu Isso é lendário Isso é lendário Galera Eu me sinto Lúcido Ou aqueles Magne 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 Aqueles 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 pokémons Eu já vi isso antes Por que está aberto Quem é você O que você está fazendo aqui Minha mãe está falando isso Aconteceu alguma coisa muito estranha Caraca Começou Eu acho que aquele live é meio que a introdução do negócio E a gente está bugado Ou é a demo Ou já acabou aqui Eu não sei Agora temos um mistério aí A resolver Será que era a demo? Mas galera De qualquer jeito O vídeo vai ficar pra vocês Se gostaram Gostou seu like aí embaixo Aqui embaixo Desculpa pelas cenas Que não teve meu nada Porque era difícil realmente Achar o caminho pra ir Mas é isso galera Um beijo E até mais Fui